Alô pessoal, antes de começar o vídeo, subscreva no canal mostrando os camarotes do novo BBB 2024 Comente aí o que você achou dessas personagens, desses famosos que irão participar E qual deles irá receber o prêmio do BBB 2024 Esse é o primeiro de 2024 BBB Brasil, cara Então, o campeonato vai ser bem forte, muito competitivo Olha a sua cara de mal que ele tem E olha as lindezas que também estão a participar aí E comente aí porque você assiste o BBB Para apreciar as belezuras ou para acompanhar o show Fala a verdade aí no comentário, porque eu quero saber de tudo Mas antes disso, não se esqueça de pôr um like e de subscrever no canal para mais Valeu pessoal, e o BBB está aí no Brasil E comente de que estado tu tá assistindo o vídeo no YouTube E por que que você tá assistindo esse vídeo no canal Valeu guys O povo brasileiro é muito, muito porreiro Por isso eu sei que vai haver chuva de like e chuva de subscrição Brasileiros, vamos aí mostrar que nós somos os caras mais sensibilizados E mais bonitos do Brasil e do mundo